Na tribuna do plenário, o vereador professor Mirinho fez um apelo ao governo do estado para que revitalize o centro social urbano que fica na vila da Imbiribeira. Segundo o parlamentar, o equipamento está abandonado. Um equipamento maravilhoso que se encontra em estado de abandono, vereador Marco Aurélio. Temos uma quadra poliesportiva, está totalmente abandonada, as barras quebradas, não temos tablados para quem gosta de jogar basquete, não temos local para botar uma rede de vôlei para quem gosta de praticar o esporte vôlei. Lá tem salas de aulas que antigamente se tinham cursos preparatórios, cursos profissionalizantes, que hoje as comunidades estão sentindo falta, que lá existia judô, lá existia um projeto social de futsal e hoje não temos nada. Está praticamente essa quadra lá abandonada, podendo ser utilizada para esse fim, para salvar jovens da criminalidade e evitar que outros jovens entrem no caminho da droga, no caminho da violência, da criminalidade. Temos lá salões de festa lá em cima, inutilizados. Temos uma cozinha industrial com todo o equipamento, todo o aparato, podendo sim ter uma ótima serventia para as pessoas dessa comunidade. Então, governadora, por favor, olhe com bons olhos para esse CSU, Centro Social Urbano Afrânio Godói. Legenda Adriana Zanotto